De acordo com as informações, aqui no município de Rolim de Moura, algumas unidades básicas há consultórios odontológicos. Por exemplo, a policlínica que fica no bairro Boa Esperança, há o consultório, há um dentista disponível, porém, a reclamação da população, o questionamento é que não está havendo atendimento. Nós procuramos a unidade básica para saber o que estava acontecendo, de acordo com a direção, há um dentista disponível ali, porém, não tem auxiliar. A gente vai conversar com a secretária municipal de saúde, a Simone Paz, que vai explicar o porquê que não há essa auxiliar e também se há previsão para que volte os atendimentos normais aqui no município de Rolim de Moura, especificamente na policlínica. Infelizmente, o nosso concurso público, ele está sobre júdice, então, não houve um concurso. Nós fizemos um teste seletivo, porém, o teste seletivo, ele tem uma validade somente para dois anos. Isso é lei, isso é independente da secretaria querer ou não. Infelizmente, houve esse teste, deram-se os dois anos e não houve mais contratação. Porém, todavia, a contratação que eu digo para você não pôde mais fazer a renovação desses contratos. Porém, todavia, a secretaria já está preparando um outro, já está para sair. Eu acredito que daqui uns 15, 20 dias, essa situação já esteja resolvida. O prefeito está cobrando, é uma situação preocupante, porque, assim, eu sempre digo, a saúde de uma pessoa, ela começa pela saúde bucal. É uma preocupação, hoje o município tem mais de sete estratégias de saúde bucal. Então, algumas tem o auxiliar e algumas não tem. Só que, em casos de emergências, o dentista consegue, o odontólogo consegue atender. Então, assim, essa previsão que eu estou te dando, eu acredito que no mais tardar daqui 20 dias, essa situação já esteja resolvida. Infelizmente, no órgão público, é muito burocrático. Se for uma empresa privada, hoje o funcionário sai, amanhã eu já consigo colocar um outro no local. Mas, infelizmente, no órgão público, isso não é possível. Demanda de sérias situações, que nós estamos, nesse momento, passando por essas etapas. Então, assim, acredito que daqui uns 20 dias, por aí, a gente já esteja com essa situação resolvida em todas as UBSs que têm saúde bucal. O município conta com uma saúde bucal em Nova Estrela, ele tem no Centro-Norte. Embora no Centro-Norte a odontóloga está afastada por problemas de saúde, mas essa semana eu estive com a doutora Ellen, que é a coordenadora do programa. Nós já vamos remanejar um servidor para lá. Nós temos na Cidade Alta, ah, mas a Cidade Alta não está funcionando. O que nós fizemos com o dentista da Cidade Alta, que está em reforma a Cidade Alta, ele está atendendo no prédio do céu. Nós temos no Albert, que funciona. No Jardim Tropical, também nós estamos credenciando uma equipe lá. Nós vamos fazer uma ampliação lá e vamos ter também lá. Porém, como enquanto essa ampliação não ocorre, nós estamos atendendo também no céu. Lá também tem uma odontóloga atendendo aquela estratégia ali.